Bechoquei seu outlet, eu só pago o que me cabe Meu drip é muito raro, não vende na sua loja Meu salsa é muito caro, não vende na sua loja Eu só visto o que me serve, eu só pago o que me cabe Bechoquei seu outlet, eu só pago o que me cabe Salve, salve! Estamos aqui agora com a campeã dessa edição da Batalha das Venenosas dos MCs, certo? Salve! Que da hora, parceira, que da hora, mano! Conta pra nós como é que foi pra você essa batalha Você nem tava esperando chegar na final, como assim, mano? Ah, é porque assim, eu fiquei muito tempo só acompanhando batalha Tipo, sem batalhar, mas sempre na plateia E acho que, tipo, eu comecei a batalhar bem no final de 2019 Depois veio a pandemia Então, tipo, acho que essa é a terceira final que eu chego na vida, tá ligado? E, tipo, eu tenho um título até agora, esse é só o meu segundo Então, tipo, nossa, foi muito da hora Tipo, eu vi o tanto de gente braba que tinha aqui Eu fiquei, nossa, eu vou chegar na final hoje, será que eu levo? Mas, mano, o freestyle é isso, é tudo de momento, o que vem, você fala E, mano, rima ganha de rima E no final, aconteceu, mano, graças a Deus Da hora demais, né? E é muito doido, né? Porque, igual nos parcerários, eu falo pra você, né? Pra não nos acreditar, né? Do seu potencial Às vezes a gente batalha e fala, ah, será? Será? Só vai E onde você batalha aí? Onde você batalhava antes da pandemia chegar aí? Qual que eram as batalhas? Então, mano, eu tenho minha casa, que é a batalha do terminal, tá ligado? Lá em Carapicuíba Foi a primeira... Foi a primeira batalha que eu fui Eu lembro que todo mundo me recebeu muito bem E eu sempre fui muito da timidez Então, tipo, foram uns 30 segundos de suporte mais difíceis da minha vida E todo mundo me abraçou muito lá Então, lá é minha casa, sempre que dá, tô batalhando lá E também a Batalha da Oeste, né? Que acontece toda sexta lá no Silveira Também estamos lá sempre Sempre por aqui, né? Sempre por lá na Zona Oeste, né? Que é a minha casa E é o que tá acontecendo Teve até... Acho que essa foi a terceira vez que eu cheguei na final Porque domingo eu tive um evento na Zona Oeste também Em Carapicuíba Foi a segunda vez que eu cheguei na final E, tipo, naquele dia eu acabei, tipo Me decepcionando muito Porque quando a gente perde, acontece Tem que aceitar, mas fica na sua cabeça, né? Então, hoje eu já vim aqui, tipo, pensando Nossa, quanta gente, tipo, complicada de batalhar Será que eu chego? Mas aconteceu, então, tipo, tô muito grata a mim mesma Por ter conseguido Da hora demais, é isso, né? Estamos aí numa boa fase, então Ganhando várias batalhas, chegando na final, pelo menos É isso mesmo, da hora Então, eu queria perguntar pra você Quais são as suas referências Que você acompanha, que você se inspira Conta pra nós aqui um pouquinho É até meio engraçado falar disso, né? Porque tem uma referência que se ferrou muito ultimamente E que, tipo, eu acompanhava muito as músicas dela Mas agora eu fico meio... Né? Né? Eu nem vou citar aqui, então Porque, né? Então, vamos ignorar essa referência Mas, mano, tem... Sempre as minas da batalha, tipo, me inspiraram muito, tá ligado? Tipo, a Mona, a Lili, a Negarreta, tá ligado? Todo mundo... Todas as minas que estavam na batalha antes Antes de vir também com essas regras Porque muita mulher tinha que ouvir muita coisa ruim Antes Então, tipo, elas sempre foram as minhas referências, tá ligado? E é muito bom, tipo, saber que agora eu consigo batalhar E eu quero, tipo, também trazer a voz das minas Igual elas fazem Então, tipo, é muito bom pensar que eu tô seguindo os passos dela Porque eu quero, tipo, que futuramente Se eu fizer tudo certo, gente Não vai passar pano pra mim, não Mas alguém se inspire em mim, tá ligado? Porque, mano, é assim, tá ligado? Você se inspira tanto ao ponto de você querer fazer Que você quer muito fazer E, tipo, quando você tá fazendo Você só quer que alguém tire algo bom do que você tá fazendo Então, é isso Não passa pano E se vocês gostarem, mano Só dá um salve, tá ligado? É isso É isso Segue a Doze lá Segue nós Muito obrigado, Batalha da Aldeia Tamo junto, parabéns Doze, é nóis Eu só pago o que me cabe Eu só pago o que me cabe